Estamos ao vivo de novo Eu não sei o que vou Mas a gente está aqui de volta A Juvenhada A Juvenhada Tem a Beth Para finalizar A gente estava tão empolgada Que a gente não viu que caiu A gente não sabe que A gente não sabe que ela caiu Mas Vamos lá Deixa eu mandar aqui para as pessoas Mandar no grupo Nos grupos aqui Que o pessoal retorne A gente vai ter uma Beth, tá? Uhum Ah, a minha Beth Vamos lá Vamos lá Gente, volta e corta o almoço Nossa, foi tão forte a energia que caiu Nós caímos que a gente nem viu Que a gente não estava mais no ar Agora, se vocês conseguirem nos ajudar a compartilhar A segunda parte Finalizando Finalizando com a nossa querida Beth Que já está entrando Nos ajudem 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 Vamos esperar a Beth voltar De qualquer maneira vai ficar gravado Vai ter as pessoas assistindo Vai Beth, meu amor Está de volta Posso te colocar aqui? Meu amor Agora sim Eu vi Eu realmente não vi a hora que terminou Mas, né? Vi No final E ok É ok É isso aí Agora a gente está aqui Vamos esperar mais um pouquinho Mas, de repente, o pessoal chegar mais, né? Eu avisei Eu vou baixar um pouquinho aqui E colocamos no grupo, né? Nossa, estava muito forte, né? Foi muito intenso E a gente se emocionou Acabou não vendo que estava ouvindo Quem está Quem está no chat aí Sete pessoas já Vamos lá Tinha acho que umas sessenta quase Ajuda a gente a divulgar O pessoal está chegando Mandem comentários aqui Digam que vocês voltaram Que vocês estão online de novo Estou compartilhando aqui nos grupos Finalizando agora com a Beth Nossa, eu emocionadíssimo Estou introduzindo a Beth Mas está tudo bem Meus amores, comentem aí A internet está ruim Está oscilando um pouquinho, né? Aqui está bastante Sim Será que aqui também? Será que é aqui ou é aí? Eu não sei A minha não está Não está muito fluida, não Aqui eu tirei do meu celular Eu vou tirar também do meu Vamos lá Nós temos sete pessoas Eu vou tirar também do meu Oi Quem está aqui nos assistindo Nos ajude a compartilhar A gente A internet caiu A gente não viu A gente continuou como se nada tivesse acontecido Agora a gente criou uma outra Uma outra live A gente dá andamento aqui Com a nossa querida Beth Esperar mais um pouquinho Daí a gente já começa, né? Isso aí Mandem seus comentários aqui no chat Contem para a gente Falta um pouquinho Bete, então acho que se tu sente já De introduzir alguma coisa Vamos, né? Vamos lá Olha Eu travei Voltei A energia está forte Está travando tudo Quando a Karina estava com o Cone, né? E a Gi estava cantando Havia muitas consciências aqui Que também contribuíam com o Sam E eles trouxeram uma palavra que eu achei muito linda Eu até notei, gente Eu não esqueci Porque eles trazem as palavras E as palavras são tão diferentes das nossas, né? Que a gente não grava Eia cheia má 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 E eu senti essa energia Nessa frequência Nessa vibração Como ela é profunda E vai no nosso ser, né? Então vamos sentir um pouquinho Dessa vibração Dessa frequência Desses seres que estão aqui Trazendo pra gente Essa é uma sensação Eia cheia má 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 Sintamos no nosso campo a vibração que esses sonhos trouxeram. Eu sinto uma frequência muito limpa muito pura de amor. E se nós pudermos captar esta profundidade e trazer para o nosso campo, a gente vai sentir acalmar muitas das nossas questões que ainda se fazem prementes na nossa vida. Hei! 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 E o amor que faz presente nas nossas vidas, nos nossos corações! Eu tinha intuído desde o início de ler um capítulo aqui do livro que é um dos capítulos mais simples e profundos é o primeiro capítulo e tem uma canalização de Sarnanda e ele diz assim capítulo 1 a vida como ela é a simplicidade nem sempre é fácil quando vista de fora colocamos uma série de inferências que se tornam interferências para a compreensão maior do ser que não cabe nas caixinhas autoimpostas a vida é simples dizem-me os meus outros eus que vibram nas mais diversas dimensões e enviam-me através das lindas vibracionais da luz a clareza que eu preciso para escrever e descrever essa realidade do humano multidimensional amados clareza é fundamental para se perceberem parem de buscar a complicação que limita as suas experiências busquem pela simples beleza da vida e a encontrarão na simplicidade do seu ser este canal esteve muito tempo buscando formas de não falar o que ele vinha como informação da vida da forma como recebia aqui não é uma crítica e ela o sabe muito bem usamos apenas como exemplo como um esclarecimento para todos que ainda se bloqueiam não permitindo trazer à tona a essência do que estão acessando e reconhecendo que aquilo que trazem é mais um nível de conhecimento a ser transmitido pensam que são só vocês a viverem isso neste momento? não é bem assim a maioria daqueles que se colocam a serviço aqui no planeta encontram os irrelutantes em se posicionarem pois não assumem a simplicidade de serem canais ligados aos seus outros eus já com todas as condições de trazerem a nova realidade que estão solicitadas isso inibe a nossa manifestação mais direta limitando o escopo de atuação para a manifestação da luz você está lendo essas linhas e vai se reconhecer como um deles tenha certeza que é simples e no mais é apenas você complicando o movimento evolutivo de si mesmo aproveitamos para convidá-lo a reconhecer que já está pronto para o próximo passo e que pode dá-lo conscientemente pois são aqueles que escolheram e falar da verdade da vida afinal a vida é como é e a luz da vida é você Sananda a simplicidade é a essência e aí ele fala dessa questão da complicação que nós criamos para vivermos a coisa tão simples como é que está aí eu estou ou não estou estou congelada não estou está um pouquinho travadinha a tua tela mas a tua voz está saindo a tua tela está travada mas a voz está vindo perfeito perfeito então eu acho que a gente poderia trazer já que a gente começou lá no início da manhã falando tanto sobre coragem esse texto tem tudo a ver com a coragem da gente se expor a coragem da gente assumir quem somos de vivermos a nossa verdade de falarmos aquilo e a gente já cessou como nosso conteúdo maior o quanto nós ainda estamos nos prendendo a 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 complicação da vida e quando todos esses seres maiores têm nos trazido essa informação da clareza que precisamos ter dentro dos nossos processos os nossos processos ascensionais os nossos processos de despertar da nossa própria consciência e o quanto ele é simples se nós nos permitirmos viver essa simplicidade a simplicidade de estarmos expostos e assumirmos quem verdadeiramente somos sanado nosso grande mestre nos fala o tempo inteiro ame ame e amar pra mim é sinônimo de confiança e o quanto nós estamos construindo no nosso dia a dia essa autoconfiança de reconhecermos na nossa intimidade os nossos próprios eus os nossos eus de todas as esferas de todas as dimensões de todas as facetas reconhecermos quem nós somos e integrarmos todas essas nossas partes entre aspas que nem a Camille trouxe porque a gente ainda complica ter que olhar para aquelas partes que nós classificamos como não sendo boas como não sendo virtuosas e se nós começássemos a entender que todas essas partes somos nós e que não tem nada de errado com elas e que a gente está caminhando para o amor incondicional e que o amor incondicional é incorporar tudo isso é agregar tudo isso e a gente se tornar um se eu não me torno um comigo mesmo se eu estou no processo de me reconhecer como partes que não podem ser revistas ou empregadas como eu vou dar o próximo passo para a humanidade para olhar o outro e reconhecer no outro a integridade do ser se eu julgo as minhas partes eu não tenho condição de não julgar o outro então eu preciso realmente dar um passo em direção a mim mesma no meu auto reconhecimento integrando tudo que é meu tudo que faz parte tudo que eu vivi tudo que eu experimentei e aí a gente trazer o transbordado da alegria da vida porque a vida para mim na minha experiência e tudo isso que eu já experimentei ela é uma grande festa independente do que esteja acontecendo a gente pode a energia está forte mesmo a Beth caiu de novo mas ela já deve estar voltando ela já vai voltar ai queridos a Larissa está aqui com a gente de novo a Carolina a Ricardina quem mais está aí a Sandra quem mais está aí vamos mantendo essa conexão ainda porque está tudo aqui não vamos dispersar a Beth logo vai voltar aqui para concluir ela já entrou na verdade Maria está com a gente também a gente vai continuar a gente não vai desistir é isso aí está tudo certo Vera voltou também linda Vera maravilhosa a Cíntia está com a gente também finalizando com amor com tanto amor incondicional a Beth voltou volta meu amor eu disse que a internet aqui não estava colaborando está tudo certo da forma que é está tudo certo de repente você ficou sem som de repente se você colocar no 5G não melhora ela está no 5G ela não está no 5G do celular porque eu não estou no celular eu estou no Mac mas ela está na minha no meu Wi-Fi 5G que é aquele porque são eles agora instalam duas redes sim uma normal e a 5G ela está no 5G que é o que funciona melhor aqui em cima mas enfim está tudo certo está tudo certo é o que é e então não sei onde eu parei por favor agora eu também não eu também então de onde você voltar vai ser vai ser o certo trazer essa potência sem ficar trazendo essa distração de que é muito de que a gente precisa muito para nos encontrar isso então assim eu vejo a vida como um grande presente um presente que nós escolhemos viver um presente que nós escolhemos experimentar aqui porque imagina que a gente pediu para vir nesse grande momento e nesse grande momento a gente veio com um propósito e quando a gente começa a descobrir quando a gente começa a descobrir que o nosso propósito é ancorar a luz aqui no planeta e para a gente espalhar mais e brilhar mais a gente precisa acessar os espaços da alegria e da felicidade a gente começa a ver tudo na vida como um grande presente tudo que chega para a gente que chega que a nossa consciência traz para a gente é um presente e se a gente não começar a olhar para a vida como um grande presente que ela é a gente está parado no tempo e a gente não está dando o próximo passo porque na minha percepção é assim a gente teve um momento em que a humanidade começou a despertar e ela foi buscar como se consertar então a gente ficou buscando como é que fazia o certo porque a gente acreditava que a gente estava totalmente no errado e a gente levou um tempo nesse período tentando ajustar isso o que está errado onde é que eu posso consertar onde é que eu posso consertar o que está errado em mim o que está errado no mundo e aí a gente se voltou para fora buscando onde estavam todos os erros aí depois a gente foi para um momento onde a gente descobriu que tudo está dentro mas nem quando eu descobri que tudo está dentro eu ainda fiquei presa a tudo que eu acreditava e eu julgava que era o peso e que estava errado e que eu tinha que consertar então a gente leva muito tempo nessa nossa história acreditando que estamos errados e que tem algo a ser consertado e aí a gente se perde no loop o que está errado 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 para mim o passo que a gente está agora é não tem nada errado comigo não tem nada errado com o mundo eu sou uma consciência eu estou experimentando a vida no planeta e essa experiência é uma experiência e eu posso usufruir dela da melhor maneira possível aí eu descubro o meu propósito que é fazer brilhar a minha luz e levar a minha luz adiante iluminar outros corações esse para mim é o ponto que os trabalhadores da luz aqueles que já são expansores da luz que já tem essa consciência estão vivendo agora é isso que está chegando com a informação das altas esferas das hierarquias superiores dizendo assim vão viver o seu ser aprendam a viver o ser na humanidade usufruindo de todo esse aspecto que está aí e de toda a consciência que você pode acessar porque a sua consciência ela está se alargando e está se expandindo e na hora que isso está acontecendo você pode se apropriar de quem você é agora eles caíram e aí a gente pode se apropriar de quem nós somos e o que viemos fazer esse pra mim é um grande passo da humanidade é um grande passo que estamos dando enquanto consciência individual e coletiva e nós estamos fazendo este processo de uma forma leve e prazerosa muitos de nós já tomam pra si essas prerrogativas de viver uma vida leve de viver as emanações da luz do amor da paz da prosperidade da compaixão da harmonia da colaboratividade muitos de nós estão neste processo abrindo novos espaços para aqueles que estão chegando possam adentrar com muito mais facilidade nesse novo espaço e tudo isso é muito 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 maravilhoso a gente está brincando né mas você veja a gente está trazendo o que de mensagem que a vida é alegre que é divertido e que a gente precisa ter coragem né então a gente está aqui na prática exatamente e a gente cai de volta e a gente cai de volta de novo e a gente vai então assim gente e se a gente conseguisse olhar para tudo que acontece na nossa vida dessa forma com leveza é simples e complica somos nós então assim vamos trazer para a gente beleza de estarmos conosco no nosso ser essencial na nossa luz maior né nessa amplidão que é a consciência e que a gente começa apenas a vislumbrar o que é quanta beleza está nos aguardando nos próximos passos cada nível consciencial que a gente sobe entre aspas né porque a gente sabe que não tem em cima nem embaixo cada nível consciencial que a gente expande a gente tem mais clareza e aí a gente vê o quanto é raso a gente se prender a dogmas paradigmas conceitos estruturas porque no frigido os óculos a gente ainda não sabe de muita coisa a gente começa a acessar um pouco do que é vislumbrando novos aspectos mas isso ainda é só o início então para aqueles que estão chegando neste momento despertando as suas consciências é olhar para tudo isso e nós começarmos a não brigarmos por pontos de vista não brigarmos por certo ou errado não disputarmos espaços não disputarmos nenhuma posição porque a gente está integrando o nosso ego e permitindo que o ser se expresse essa é a minha visão atual de que todo o nosso processo é um processo para a integração do ser e para que a gente viva o ser viver o ser é totalmente diferente de viver tridimensionalmente e se eu quero ir para o novo eu preciso soltar o velho totalmente gente vocês tem noção eu não tenho né eu imagino alguma coisa dentro das minhas referências do que a minha mente me permite mas assim você tem noção do que a gente soltar absolutamente tudo e um dia a gente é simplesmente só ser esse dia eu estava assim refletindo né sobre essa questão que a gente fala muito assim ah não tem bom nem mal não tem certo nem errado e aí algumas pessoas vão dizer assim como não tem né a gente não está vendo aí a bagunça a gente não está vendo tudo isso que está acontecendo como é que a gente vai dizer que isso está certo né isso tudo está errado olha tem tanta gente fazendo coisa errada e aí eu falo que essa fala nossa de que não tem certo de que não tem errado é uma fala do ser não é essa a fala do ego não é a fala do humano egoico né não é a fala do humano que está olhando para tudo pelo prisma da terceira dimensão né porque dentro do prisma da terceira dimensão existem todas as classificações possíveis né toda a gama de informação manipulada manipulada e manipulada que cada um utiliza da forma que ele for mais como é que posso dizer válida né cada um usa o que tem ali a ser dispor da forma que quer mas à medida em que a gente vai avançando na expansão da nossa consciência a gente começa a perceber que não existem classificações e se eu estou caminhando para um novo se eu estou caminhando para a unificação se eu estou caminhando para a integração para a saída da polaridade eu preciso sair de todos esses aspectos e então eu posso olhar para tudo reconhecendo tudo o que está acontecendo como sendo como sendo as experiências as escolhas e as histórias que cada um está querendo viver e que ninguém está fazendo este trabalho sozinho estamos todos cocriando juntos então se algo está acontecendo para alguém que a gente considera terrível aquele que está digamos assim sofrendo a penalização daquele ato eles se aliaram para viver essa experiência aquela experiência é uma experiência de vários seres ao mesmo tempo porque em verdade em verdade não existe o algoz não existe a vítima existem consciências que vêm ao planeta para experimentar algo e elas acreditam que seja expansivo no seu processo e nós se olharmos as nossas histórias nós já vivemos de tudo nós experimentamos de tudo eu costumo dizer assim que quando eu olho para essa minha encarnação eu vejo quantas vidas eu já vivi nessa mesma encarnação mas também quantas experiências desafiadoras eu vim viver para que eu escolhi ter experiências desafiadoras uma vez que eu era uma consciência muito mais ampliada lá eu vim para eu aprender e saber como é que é porque senão o que que aconteceria será que a gente tem um céu eterno onde a gente não faz absolutamente nada não sei eu não sei uma pessoa que gosta de trabalho como eu executora como eu eu não consigo imaginar não ter algo como um projeto não ter algo como um propósito eu acredito que a consciência tem um propósito né e esse propósito vai chegar a um ponto que ele vai se bastar a si próprio ele vai se completar em si mesmo né enquanto isso eu estou no processo e eu ainda acredito que mesmo quando eu me bastar em mim mesmo quando eu estiver lá eu ainda vou estar em movimento porque se o universo é movimento é energia é frequência é vibração ela não se extingue por si mesma eu acredito que mesmo num vazio há energia há movimento tem muitos cientistas já estudando aí os buracos negros os buracos brancos os buracos de minhoca e dando uma série de explicações essas explicações beiram uma criança no jardim de infância né descobrindo a massinha de modelar né porque ainda é muito incipiente tudo isso que a gente está descobrindo mas esses seres eles estão chegando aqui com um propósito de esclarecer a humanidade e mostrar que há algo mais do que essa fisicalidade que a gente acredita muitas vezes que é o início meio e o fim quantas almas estão chegando a este planeta com as consciências ampliadas em determinados ramos da ciência e não só da ciência mas da música das artes e tantas outras coisas para trazer para a gente clareza para trazer para a gente condição de ter referências do novo desse novo que está se manifestando eu não sei se o papo está muito profundo se está se está sendo possível compreender essas essas reflexões e elaborações hein é isso aí eu estou em êxtase aqui te ouvindo eu estou vai lá que está linda a viagem porque assim eu 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 penso e eu sinto né e eu percebo que tem muita coisa para a gente explorar para que a gente ancore o novo no planeta eu vejo todos os trabalhadores da luz como ancoradores de luz né todos nós que estamos despertando que estamos nessa busca essa busca ela não é uma busca só por si né é uma busca pela própria consciência e a consciência ela move-se coletivamente um dos níveis mais profundos do que a gente possa supor a gente já teve comunicações de nossas estelares que nos trouxeram que eles nos trazem canalizações conjuntas né de mentes coletivas a gente consegue perceber o que é uma mente coletiva com a nossa mente linear de hoje eu acho que pra gente é um pouco complexo a gente perceber né como é funcionar uma mente coletiva onde todos estão pensando alinhados na mesma questão né emitindo né aquela frequência aquela vibração daquilo que eles estão acessando enquanto consciências né então eu ainda não consigo perceber isso né eu posso simplesmente ir até o meu nível de compreensão nesse momento e permitir que a minha consciência se alargue a fim de eu acessar mais informações novas porque luz é amor luz é informação então tudo que está chegando ao planeta hoje é luz das mais variadas fontes nós estamos num num alinhamento energético tal que precisava estar acontecendo para que tudo se desenrolasse dessa forma nós estamos recebendo de todas essas raças estelares que são bilhões de seres em torno deste planeta de raças que às vezes a gente nem ouviu falar de planetas de sistemas de galáxias de universos que a gente não conhece a gente está dentro do cinturão de fótons né das playages que traz para a gente fótons é a menor partícula de luz pelo menos que a gente né detecta como sendo que está nos irradiando 24 horas 7 dias por semana 30 dias por mês 365 dias por ano nós estamos dentro deste cinturão de pura luz nós temos o sol trazendo para nós todos esses flechas solares e a gente já sabe que não é só o nosso sol isso está vindo desde lá do sol central eles estão todos alinhados né para que isso aconteça e nós estamos recebendo tudo isso nós estamos imersos ai mas aqueles que não estão despertando aqueles que não vão fazer a transição junto com o planeta estão imersos da mesma forma qual a diferença aqueles que estão se abrindo recebem daquela luz que está ali aqueles que estão com a couraça né recebem mas em menor quantidade eles estão sendo imantados dessa luz numa como é que eu posso dizer numa frequência mais baixa né porque eles é que não estão abertos para receber mas essa mudança em toda a psicosfera do planeta faz com que essas pessoas que não estão se ajustando que não estão buscando por isso escolham por saírem daqui porque a energia já não está mais coerente com a energia do planeta e com aqueles seres que estão escolhendo viver essa realidade nova faz sentido meu povo completamente 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 mais do que sentido é isso reflete essa isso reflete é todo essa esse processo que a gente está vivendo de que as escolhas que a gente falou bastante hoje também que nós como espíritos viemos fazer aqui para nos experienciar elas cada vez estão se convergindo para essa nova frequência de Gaia e aí as partes que ainda escolhem experienciar outras frequências não vão mais a Gaia não vai ser mais o palco para isso e temos infinitos palcos para isso no universo mas nós né essa 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 camada de almas que estão se experienciando aqui já fizeram a escolha e Gaia também fez a escolha de se experienciar agora em amor em êxtase em luz em liberdade em ser quem nós somos porque é isso que nesse momento faz mais sentido para nós para a nossa alma e para as informações que a gente quer levar isso eu acho que é mais ou menos isso né Beth é você trouxe uma palavra maravilhosa que é êxtase né eu sinto que neste momento que nós estamos acessando esse novo potencial do ser essa habilidade do ser que é a paz a harmonia a prosperidade o amor né a compaixão a gratidão a iluminação a gente está cada dia chegando mais perto de êxtase porque é um aspecto que a gente chega né um preenchimento que a gente que a gente experimenta que a gente não sabe explicar né de onde vem isso tudo que está nos preenchendo nos tomando e vai vendo o nosso corpo e as nossas vidas onde a gente sente uma felicidade tão grande uma paz uma harmonia uma uma gratidão por tudo né de onde vem isso né e a gente vai chegando a esse espaço de êxtase né onde isso por si só nos leva a esse espaço de profundo reconhecimento do ser que somos e é isso que me leva a perceber que ainda estamos no início porque quando a gente viver plenamente no êxtase a gente chegou lá ou não porque pode ter mais mas eu acho que não tem fim isso mas aí a gente já tem um grande passo né porque gente tem momentos em que eu não tenho vontade nem de falar nem de me mexer nem de fazer nada porque eu tô tão preenchida de tudo e de mim mesma né e fazer o movimento de falar de fazer uma elaboração cognitiva né de fazer um movimento de estar no fazer me tira desse estado tão gostoso é verdade a gente tava falando aqui também antes e você trouxe isso que toda essa isso que a gente chama de experiência aqui né não é sobre as coisas que a gente faz é sobre o que a gente sente ao fazer as coisas que a gente faz não é necessário sobre ajudar uma pessoa com uma ferramenta com uma palavra com esse evento é sobre o que a gente está sentindo ao fazer isso e quando a gente sente esse amor todo textos ao fazer isso isso por si só basta então fazer esses movimentos é só uma ferramenta pra nós sentirmos esse amor essa completude por isso que às vezes e é o caminho que acho que todo mundo vai chegar não precisa mais esforço pra se sentir assim vai ser uma escolha vai ser uma escolha eu escolho estar assim e às vezes não dá vontade de sair desse estado como você falou e só ficando nesse estado você já está ajudando quem precisa ser ajudado você já está emanando essa luz porque você se tornou amor e é um ponto de ancoramento de amor e por si só se basta mas ao mesmo tempo está nutrindo o planeta está nutrindo os nossos irmãos que são nós mesmos né então é passa a ser uma escolha eu tenho a escolha de estar nessa frequência escolher a Beth como uma ferramenta pra me ajudar a me conduzir nessa frequência ou eu tenho a escolha de ficar na frequência que eu tenho ou em outra qualquer outra qualquer mas eu tenho essa escolha agora e tudo passa a ser só uma questão de escolha e às vezes a Beth me ajudou como está ajudando agora a entender que eu mesmo posso me bastar e ser esse e cada vez mais irmãos né vão se conduzindo nesse estado considerando que a gente partiu do ponto que a gente está aqui pra experienciar a gente experienciou um extremo agora a gente está optando em escolher o outro extremo do êxtase que é acaba englobando tudo e colocando tudo no mesmo pacote agora a gente está equilibrando tudo isso pra viver essa potência do ser humano o que que é eu escolho assim assado e aí eu domino toda essa máquina que é essa máquina do ser humano né eu domino como a gente estava falando mais cedo eu domino o meu frio eu domino a minha fome o meu amor o que que eu vou dar pro outro o que que eu vou dar pra mim o que que eu faço da minha vida como é que eu entendo tudo que está passando dentro de mim eu externalizo isso também por fora então é chegar nesse ponto né determinar toda essa máquina e ver que a gente é muito mais do que e como e como foi falado lá no início do evento a mágica é o estado natural do ser humano passa a ser o estado natural de estarmos aqui somos criadores isso é mágico a gente passa a criar nosso próprio estado nossa própria realidade e aí a gente volta para o capítulo do livro onde a senhora nos diz a vida é simples parem de complicar tragam clareza pra sua vida né e tragam a simplicidade a leveza né a gente precisa aprender a ser leve a se permitir seguir o fluxo ah mas não é isso que eu quero mas é isso que está se apresentando na sua vida agora então olha pra isso eu acredito que tudo que chega pra gente a gente está pronto pra olhar nada chega pra gente se a gente não tiver pra olhar enquanto consciência né então se chegou olha mas olha com amor né não rejeita acolhe integra é seu meu amor toma que é teu a gente vai ficar muito maior do que a gente está agora com essa integração toda imagina quando a gente superar tudo isso só olhando né acolhendo permitindo ser aquilo que a gente é esse processo ele é muito grandioso ele é maravilhoso 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 eu realmente todos os dias eu me agradeço por eu ter escolhido estar aqui eu me agradeço pelas conexões que eu tenho pela clareza que eu recebo das informações né e que eu posso de alguma forma transmitir né então eu sou muito grato também a vocês por essa oportunidade de estar aqui de poderes estar conversando né nessa grande nesse grande movimento consciência suprema Brasil Portugal muito feliz de ter estado aqui com vocês na abertura de estar aqui com vocês também no encerramento de hoje né e aí eu vou falar de uma coisa maravilhosa que é o Câmaras Estelares a Regeneração Portugal que dia 19 eu estou saindo daqui do Brasil indo para Portugal e no dia 21 e 22 a gente tem um evento no Terra Raiz em Alcobaça né sábado à tarde domingo pela manhã eu a Marisa Galino o Matheus Mendes eu o Cone Marcondes e a Pathy Rocha né somos cinco levando esse lindo trabalho do Comando da Luz e a nossa quinta edição vai ser a última edição e vai ser a única na Europa qual o dia Bete repete por favor 21 e 22 21 é um sábado e 22 é domingo vai ser sábado à tarde domingo pela manhã o espaço nos possibilitou chegar na sexta-feira não temos mais hospedagem no espaço né mas nós estaremos lá desde a sexta-feira e saímos de lá no domingo à tarde é um evento maravilhoso a gente já teve quatro edições aqui no Brasil a Gi participou com a gente lá em Chapecó não é? Gi foi muito foi um incrível vale muito a pena quem sentir a partir do que a Bete está trazendo o sentido do coração de estar junto e pode estar pertinho faça a questão porque é um 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 o nosso o nosso irmão Aquiles também que nos cedeu gentilmente esse espaço aqui pra gente fazer hoje ele também participou dessa edição de Chapecó e a gente lembra Bete de perto a gente viu o quanto foi contribuição pra vida dele né o quanto de lá pra cá aconteceram tantas sincronicidades mas tantas sincronicidades que inclusive a gente eu vim morar aqui pertinho dele e só tá expandindo e ó aqui trabalho feito ó ó que legal que legal aí a Bete tá falando aqui ó que ela também participou lá em Campinas deixa eu ver se aparece aqui também se pudesse eu ia agradecer que será incrível gratidão meu amor é sempre um prazer ter vocês com a gente Campinas foi a nossa primeira edição em setembro do ano passado né nós vamos fechar um ano agora em setembro lá com Portugal o comando já tinha nos dito que nós teremos poucas edições porque era o suficiente pra ancorar esse nível de frequência que eles estavam precisando ancorar no planeta e que agora que essas frequências estão ancoradas no planeta todos têm acesso né tá disponível pra todo mundo e outros trabalhos estão chegando e outras pessoas também estão ancorando outras frequências porque o trabalho é de multiplicação não é um trabalho de divisão né então todos nós estamos juntos fazendo esse grande movimento movimento no planeta e eu fico cada dia mais feliz né em em ver como nós estamos nos multiplicando né quantas pessoas passaram por mim e hoje estão aí falando e fazendo projetos e trabalhando nessa seara pessoas que nem falavam né em público outras pessoas que não tinham a confiança de confiar em si próprias né nos trabalhos que ancoravam outras pessoas que estão canalizando que estão levando muita coisa pro mundo todo eu fico muito feliz porque esse é o resultado do meu trabalho né eu já tô nesse trabalho há quatro anos né nas redes sociais desde a pandemia então assim já foi muita gente que passou por mim outro dia eu parei assim pra fazer uma conta gente já foram milhares de pessoas que passaram por mim né então assim quantos projetos eu já trouxe quantos trabalhos eu já ancorei e isso me deixa assim muito feliz muito feliz porque esse é o meu propósito e quando eu despertei pro meu propósito eu já sabia né que ancorar a luz no planeta significava multiplicação e aí eu vou falar de um outro projeto um projeto novo que bem rapidinho tá que a gente tá começando quinta-feira que chama Recebendo das Raças Estelares onde a gente vai ter trabalhos com os pleiadianos os arturianos os venusianos e os sirianos então assim vão ser três encontros com cada raça e a gente vai estar trabalhando recebendo deles né a expertise de cada um pra gente poder fazer essa expansão e essa ampliação cada vez mais rápido né de uma forma mais leve mais gostosa mais intensa e é isso mesmo que eles estão trazendo pra gente então assim agradeço a vocês o espaço agradeço a vocês por estarmos aqui vocês sabem como vocês eu sei que vocês me amam também muito sem dúvida meu Deus agradecer a esse povo lindo que tá aqui com a gente muita gente desde de manhã né de manhã aqui no Brasil né meio dia lá em Portugal mas enfim dizer o quanto eu amo Portugal o quanto o tempo que eu passei em Portugal eu passei seis anos lá e ancorei muita coisa fiz muitos amigos fiz foi lá que começou todo esse meu processo mais diretamente então assim eu tenho muito amor por esse país gratidão gratidão a gente que te agradece e você já falou né você sabe que a gente ama muito você a gente também sabe que você nos ama e é um bálsamo sempre te ouvir a gente nem sempre fala todo dia toda hora mas a gente só sente né é só um sentimento de muito profundo amor de profundo carinho aquele amor de mãe que a gente sabe que nossa dá pra contar sabe amor de comandante pode contar é isso que eu sinto assim da Bete eu só tenho a agradecer e a Bete eu passei pela Bete eu sou um dos casos que não falava né Bete e agora a gente tá aí fazendo tantos trabalhos então só agradecer mesmo assim o caminhar quando a gente se descobre é realmente um caminhar sozinha assim com cada passo firme e ciente de que tá fazendo aqui entende então eu tô muito feliz por esse encontro por a gente trabalhar juntas por a gente se encontrar em amor em olhar em ressonância e ó eu vou falar eu vou falar uma coisa aqui que a gente falou nos bastidores com a Bete mas a Bete recebeu lá mais ou menos ao mesmo tempo que a gente recebeu aqui uma informação vindo das consciências Betizinha conta o que você sentiu gente quem me acompanha mais tempo sabe que eu recebo muita coisa quando eu tô em contato com a água é impressionante eu recebo muita coisa quando eu tô tomando banho quando eu tô na piscina e dessa vez eu tava tomando banho bem preparando pra vir aqui ficar com vocês e eu recebi uma informação que a gente deveria fazer um projeto presencial em Portugal no próximo ano e aí eles me mostraram o projeto né o projeto com vários palestrantes portugueses e alguns brasileiros é claro né era um auditório imenso né com muitas pessoas palco né e nós estávamos lá e seria um um trabalho com todos nós né onde todos teríamos coparticipação né um trabalho coletivo né de outra grande família que está se colocando aqui a serviço no planeta então eu vi eu vi o encerramento do trabalho né vocês também sabem que eu não tenho essa visualização tão a clarividência tão aberta mas eles me mostram algumas coisas né ou eu acesso algumas coisas algumas visualizações eu vi um lindo trabalho com muitas pessoas a pura luz brilha então assim vai ser um um projeto de luz mesmo onde corações que se abrem para ser esse decoramento de luz no planeta estarão unidos então e aí eu falei para a Gi mandei uma mensagem no whatsapp né e aí a Gi disse olha a gente recebeu essa informação aqui também agora então assim foi mais ou menos o mesmo horário porque foi o tempo de eu terminar meu banho me arrumar né e mandar mensagem para eles e eles tinham recebido também a mesma informação agora conta aí se vocês tiveram mais dados do que esses é exatamente isso a gente viu a mesma coisa e a gente nem tinha se conversado e quando a gente viu a tua mensagem a Gi me mostrou e eu falei eu vi a mesma coisa enquanto a gente fazia o evento e a Gi falou eu também estava vendo a mesma coisa então não tem é isso né é só o amor é só o amor a gente está conectado através do amor né e aí você vê que existe um campo maior de informações né e quando a gente se abre a gente acessa que a informação está lá não é porque sou eu não é porque são eles a informação está lá a gente está aberto a gente vai lá e capta a informação né o nosso eu superou né está o tempo inteiro enviando para a gente informação e a gente se abre e recebe e se nós não só nós mas nós todos estamos abertos para receber isso o caminho vai se abrir para que se concretize seja lá o que for então é isso é entrar na fluidez do rio que só vai e a gente só vai é isso como esse evento aconteceu assim vamos vamos fazer acontecer esse vamos se você está escutando aí está assistindo a Ed Portugal nos conta aí depois nos apoia porque a gente vai fazer isso acontecer sim vamos marcar a data vamos conversar sobre o que sabe que eu falei no início da live na na live com a participação da Ruth que vários momentos e eu vou chorar de novo vários momentos nesse processo em desistir de fazer esse evento porque é bastante esforço a gente passa por muitos processos isso aqui na tua frente na frente de tanta gente linda eu não tenho dúvida que a gente vai fazer isso acontecer presencialmente também em Portugal e no Brasil e vai ser uma festa vai ser uma alegria a gente vai se divertir a gente vai cair vai levantar vai fazer é uma grande festa é isso eu só queria ter uma coisa que está vindo aqui é se está doendo se está doendo seja lá o que estiver doendo para tudo para tudo e não rejeita mais aquilo que tu sabe que tem que fazer faz agora o movimento pode ser pequeno mas faz o primeiro passo dá o primeiro movimento é a vida te impulsionando te pressionando para te mudar a direção porque não vai dar mais não vai dar mais para seguir por aí porque vai doer cada vez mais mas é só um carinho para dizer não olha mais por aí é ali ali vai ser menos ali vai ser mais gostoso então é isso eu quero agradecer por todos 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 que passaram aqui que aceitaram estar conosco para essa junção desses dois povos no dia de hoje a todos que assistiram conosco do início ao fim e que ficaram aqui depois que os que estão aqui depois que saiu a live e voltaram vocês são demais obrigado obrigado sem vocês não ter sentido ou faria mas com vocês é muito maior muito obrigado por ter voltado eu não paro de chorar Beth sempre quando eu faço live contigo eu choro Beth por ter nos emprestado o streaming aqui para a gente fazer esse trabalho muito obrigada muito obrigada mesmo gratidão sempre as horas muito obrigada a gente não faz nada sozinho a gente sempre precisa do outro a gente está aqui para entender que é isso a gente dança todo mundo junto vai se ajudando e aí vai fazendo essa brincadeira isso e aí vocês compartilhem né vamos divulgar todas essas pessoas que tiveram aqui né todas essas informações que chegaram todo esse amor que foi trocado aqui né e vamos levar adiante né levar adiante porque isso também é trabalho da luz né o que eu percebo muitas vezes é que o trabalhador da luz ele se omite ele se omite né ele fica lá quietinho quando na verdade para mim o trabalhador da luz é ação é ação é ação na palavra é ação no gesto é ação na atitude é ação no comportamento ele está sempre vendo como ele pode ser contribuição né como é que eu posso levar a luz uma vez que eu não estou lá na frente falando né uma vez que eu não estou dessa forma atua na sua família no seu trabalho né atua no trânsito atua em todos os lugares que você tiver e disponibiliza solta o vento tudo isso que a gente está trazendo solta o vento a gente não sabe onde é que vai parar essa informação mas ela vai parar onde ela precisa chegar para que as pessoas certas escutem e as viradas de chave aconteçam este é o movimento da luz esse é um chamado do comando da luz e que a gente só atende porque nós fazemos parte disso e vocês todos que estão aqui com a gente também faz então não adianta fazer de conta quem não faz porque faz então escuta a informação e jogue isso aí ao vento para que mais pessoas acessem essas informações e possam abrir seus corações e se encontrarem encontrarem seus propósitos começarem a reconhecer como é que chega na sua luz como é que expande a sua luz como é que é a contribuição para todo esse planeta desse movimento que a gente está fazendo desculpe aí gente mas a inflição chegou aqui baixou é isso aí é isso meu amor a consciência suprema a consciência suprema é isso gente no fim das contas é isso a consciência suprema não está fora não está no outro não está na Beth não está em mim não está nessa live não está lá num superior numa energia distante de um Deus lá em cima lá no cosmos a energia suprema é isso a energia suprema é descobrir que em você está a resposta a energia suprema é ser quem você é a essência de que você é e a essência que você é é o amor puro o amor pleno o amor completo a luz a gratidão e todo movimento se faz em torno disso da consciência suprema que você é assuma essa consciência assuma e venha de mãos dadas porque tem muitas mas muitas mãos estendidas esperando para pegar a sua e viajar juntos nesse universo lindo gratidão gente boa noite obrigada 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 aproveitem a vida viva leve isso agora é ação é levar toda essa energia linda para a vida de vocês para todos os lugares beijo gente muito obrigada beijos em Cristo só em Cristo há Cristo os Cristos da nova era começam a despertar começam a chegar tudo que vocês acreditavam irmãos será dissipado tudo que permanecia estático agora se move tudo que parecia crença agora é tudo que não se permitia ser agora crê tudo que vai embora se permite estar sem mais máscara sem mais ilusões sem mais status status de culpa status de páscoa eu sou a ressurreição e a vida o que vocês esperariam da ressurreição e a vida se não a própria ressurreição e a vida ressurgem agora são vocês a chegar do outro lado da esfera do outro lado de Gaia a uma nova Gaia do outro lado do plano não há mais planos ao sentir ao estar do outro lado do meu coração a um Cristo no seu coração esse é o Cristo em Cristo que está voltando em Cristo como cada um de vós sois é ancorar essa energia a um estado de sublimação sublime ação peça para que vós mesmos sejam vossos e povos peçam a vós e vocês os serão sem medos sem lástimas sem tristezas corram pelo mundo atuando em vibracia num laço eterno em vocês criarão qual o Cristo que você esperava qual o Cristo que você esperava além do que acaba de nascer não é uma despedida irmãos é um chamado de volta a casa voltem a casa bem vindos vocês já podem ver a chegada a porta está aberta esperando cada um de vocês atravessem essa luz pro mais difícil que pareça ser tudo é luz nesse caminho quando vocês acreditam assim é assim o retornarão comigo como meus irmãos e assim sempre serão em Cristo no Cristo a Cristo não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL